Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, parecer da Anvisa constitui pressuposto de validade para a concessão de patente de produtos farmacêuticos. Por maioria de votos, a quarta turma acompanhou o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, para quem o parecer negativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nos casos em que ficar demonstrada a contrariedade às políticas de saúde pública tem caráter vinculativo e não apenas de subsídio para a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Com esse entendimento, os ministros deram provimento a recurso especial da Anvisa para reformar a corda do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que considerou que a agência reguladora extrapolou suas atribuições legais ao negar um pedido de patente. O acórdão regional considerou que essas atribuições estão restritas ao exame de potencial risco à saúde. O ministro Luiz Felipe Salomão defendeu que, em se tratando de pedido de patente de fármacos, compete à Anvisa apurar antes da análise do INPI se a outorga de direito de exclusividade, seja produção, uso, comercialização, importação ou licenciamento, poderá ensejar situação atentatória à saúde pública. O ministro afirmou que, em relação às patentes de fármacos, não se pode falar em invasão institucional por parte da Anvisa quando a recusa estiver fundamentada em qualquer critério que demonstre o impacto prejudicial da concessão do privilégio às políticas de saúde pública.